Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E eu já começo esse domingão de brasileirão aqui no Nação ao Viver de dizendo que essa vitória de hoje foi de mais essencial pra que a gente daqui pra frente continue mantendo uma boa sequência pra esse brasileirão e espero que o nosso time demonstre ainda mais evolução, pois só assim os torcedores vão ter confiança de que a temporada ainda não está perdida e certamente teremos condições de buscar algum título nesse ano e quero parabenizar aqui os destaques que foram fundamentais pra essa nossa vitória. E lógico aos demais também que estão com um objetivo nada fácil que é o de substituir à altura os titulares que não estão atuando nesse momento. E vejo que se a gente conseguir se manter no topo da tabela já vai dar uma tranquilidade maior ao nosso treinador que sei bem que está buscando muitas soluções que façam o nosso elenco ter aquele mesmo rendimento da temporada passada, que em minha visão foi surreal. Agora eu quero saber de vocês inscritos quais foram os pontos positivos e os negativos dessa partida de hoje, pois falem aí! E eu já falo aqui pra todos que a nossa comissão técnica está bastante confiante com a chegada dos reforços que estão vindo da parte interna da academia e que poderão dar mais opções pra algumas posições, principalmente nosso meio de campo que está sentindo bastante a falta dos volantes que foram o grande diferencial nosso pras conquistas desses últimos títulos. E creio que nessas próximas semanas já teremos a dupla Patrick de Paula e Danilo, que já demonstraram que precisam e muitos ser os nossos titulares por conta da agilidade que os dois trazem pra esse nosso meio de campo. E por essa razão eu sigo dizendo que só vão ser a favor da saída de cada um deles caso chegue algum europeu pagando o valor superior aos 200 milhões de reais. E creio que muitos de vocês inscritos concordam comigo, pois sabemos que temos muitos grandes talentos que ainda não são tão valorizados assim lá do outro lado. Mas imagino que se fizermos uma primeira venda de valor mais alto, vamos conseguir valorizar também os demais, não acham? Eu creio que nessa semana teremos muitas surpresas com mudanças que estão sendo feitas dentro do nosso clube e prevejo que mais dispensas serão feitas pra alegria de muitos. Imagino aqui que o Lucas Lima já deve estar sendo oferecido pra certos clubes que demonstram certo interesse em contar com ele. E admito que vá torcer muito pra que haja alguma troca enfim em uma provável saída dele, pois pelo menos vamos ter algum reforço que chegue pra mudar alguma posição em nosso elenco. E já vou ser claro que pelo salário que ele recebe aqui, poucos clubes brasileiros têm condições de pagar o mesmo. E a meu ver o único que nesse momento aceitaria fechar com ele sem problema algum é o Atlético Mineiro, que já chegou a procurá-lo meses atrás. Mas só não saiu porque o Ferreirão não aceitou e em minha visão fazer alguma troca de jogadores com o Galo seria interessante, já que eles possuem boas opções de muita qualidade. E eu quero saber se vocês também concordam comigo e quais seriam esses jogadores. Pois falem aí! E eu aproveito pra dizer que nesses últimos meses a gente conseguiu a proeza de ter acordo com mais de oito jogadores que pra nenhuma surpresa minha não conseguimos fechar com nenhum deles sequer. E deixo-os cientes de que em certos acordos houve muitas exigências pra gente ter fechado. Mas vou ser claro em dizer que tivemos a oportunidade de trazer sim alguns destaques, como o Atuesta que estava animado pra vir pra cá. Mas por conta de alguns detalhes acabamos não conseguindo garanti-lo e lembro aqui que o único mesmo que esteve perto da gente, por incrível que possa parecer, foi o Borré que até fechou conosco, mas na hora de assinar acabou desistindo por conta da preferência pela Europa. E por essas e outras que às vezes até entendo que o nosso diretor tenha feito o possível pela grana que foi disponibilizada pra ele. Mas sou sincero em dizer que ele poderia ter sido mais efetivo e atuante em certas oportunidades que teve. E por conta dessas situações chatas que vejo torcedores pedindo a volta do antigo diretor, que não descarto poder voltar no futuro com a chegada da presidente Leila principalmente. E eu cheguei a desejar boa sorte ao Gabriel Menino, mas não posso me esquecer da Bia Zanerato que vai estar na seleção nessas Olimpíadas também. E em minha visão vai nos representar tão bem, já que até o momento pertence ao nosso clube e já falei aqui que sou a favor de que a nossa diretoria faça um esforço pra garantir a presença dela até o final desse Brasileirão. Pois eu quero muito que a gente consiga conquistar esse título inédito e pra quem não está acompanhando eu já digo a vocês que o provável clube que vai estar até o final buscando esse título também. É o nosso arquirrival Padarindians que está disputando a liderança junto com a gente e como vocês sabem, quando se trata de um clássico a gente torce pra qualquer esporte que esteja nele representado o nosso amado clube. Eu espero que vocês inscritos continuem torcendo pra esse elenco que desde que chegou aqui vem fazendo história e pra mim é questão de tempo pra gente conseguir ser referência também no futebol feminino. Eu quero então saber se vocês inscritos estão acompanhando as partidas das meninas, então falem aí. Eu já quero falar aqui que pra alegria de muitos a nossa comissão técnica já está preparando a subida de alguns grandes destaques da base e confesso que vou ficar de olho pra ver se será algum dos meias bons de bola que já venho pedindo aqui há bastante tempo. E vejo que muitos de vocês também torcem por isso, ainda mais sabendo que em nosso sub-20 tenha grandes talentos que possuem enormes chances pra darem certo nesse atual elenco e torço muito pra que vocês continuem os apoiando, pois assim como foi na temporada passada, os novos reforços precisarão do nosso apoio porque nem sempre alguns deles conseguem brilhar logo de cara. E antes de terminar eu falo aqui que o Diego Costa pode estar esperando pela gente, mas já deixei bem claro que pelos valores que ele está querendo fechar com o nosso clube, a nossa diretoria não vai aceitar de maneira alguma e só estou falando isso por conta de muitos ainda continuarem pedindo por sua contratação aqui pra nós e ainda ao desejo da diretoria de renovar com os que aqui estão por salários bem menores. Vai ser duro, viu? Obrigado por estar acompanhando sempre a Onação ao Viver. Eu me despeço aqui e deixo o meu abraço do HPzão pra todos. Amanhã estou de volta mais rápido que cobranças de ex-jogadores idolatrados no time do Seras Intens, time esse que deve mais marmitas que o Bom Prato em São Paulo. Até amanhã e abraços do HPzão. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.